Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vem fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar de um casal, entre aspas, que a gente já falou aqui, que é Sun Joy. Cara, teorias da conspiração. Afinal de contas, Sun Joy ainda vive? Será? Bom, a gente não vai contar toda a história do casal, entre aspas, porque a gente já fez um vídeo falando sobre a temporada deles no We Got Married. Mas resumindo, eles foram os dois artistas convidados para participar de uma das temporadas do We Got Married, que é um reality show que faz com que os dois artistas vivam como se eles estivessem casados. Sim. E coincidentemente, a gente já falou de outros casais aqui, como o Taemin Naum, o Eric Naomi Solar. Cara, eles foram das poucas temporadas que não houve quase que nenhum hate, nenhuma repercussão negativa pós-reality show. Porque esse reality show, apesar de ser muito... Porque aquela coisa, a galera é tipo love to hate. Eles metem o pau, eles acabam, eles fazem da vida dos protagonistas um inferno, mas eles não deixam de dar view. Por isso que o programa teve tanta temporada. O programa continua, porque a audiência é alta. Agora o programa tá em atos, mas o programa teve várias temporadas por isso, entendeu? E todas as vezes que o programa acabou, sempre teve repercussões negativas, a ponto de que todos os protagonistas não poderão nem ser amigos. Eles não puderam nem ser amigos depois que acabaram tudo, porque... Porque todo mundo dos dois lados recebe muito hate. Mas isso não aconteceu com o Sam Joy. Não aconteceu com o Sam Joy de tanto que até hoje eles, tipo assim, eles têm uma relação muito próxima, na frente das câmeras mesmo. Na frente das câmeras real, eles vão em talk show juntos, ela já fez um arquivo confidencial pra ele. Tipo, ai, opa, tô morrendo de saudade. Isso é imédito, né? Isso é imédito em We Got Married. Isso não acontece. Nem quando We Got Married é protagonizado por atores de doramas que sofrem menos represália, né? Por não terem fãs tão ativos igual um fandom de K-pop, eles geralmente se afastam. E Sam Joy é o único casal que manteve esse intacto aí, mantendo relação e mantendo contato físico ao vivo pra gente. E o Sam Joy, ele fez um comeback agora, no inicio de março. Ele é um maquinê do B2B e a maioria dos membros do B2B tá no exército ultimamente. E ele, como maquinê, ainda não foi. E ele, no dia 2 de março, fez um comeback chamado Come With The Wind. Que é uma música simplesmente maravilhosa, com aquela voz aveludada, linda que ele tem. E o MV foi todo feito em animação. E é uma história muito bonitinha e tal. Só que depois que os fãs começaram a rever e ver e ver, eles começaram a ver traços de Sam Joy. Que é o super... dentro do MV de Kamutu Wind. Mas o quê? A gente vai dissecar pra vocês essas pistas. O que que tá acontecendo e o que que os fãs levantaram depois de ver várias vezes o MV. Algumas fãs até chegaram a falar no Twitter que essa música seria tipo uma mensagem de que ele achou uma pessoa que ele quer passar o resto da vida dele. Uma pessoa especial, mas que mesmo assim os fãs vão deixar a linha de ser pessoas especiais na vida dele, sabe? Exatamente. Se você não sabe, o nome do fandom do B2B é Melody. Então se você é fã, você é uma Melody. E o nome da garota, que é o par romântico do personagem principal na historinha do MV de animação, se chama Melody. Então é uma carta aberta aos fãs também. E o fandom percebeu que várias imagens do MV eram idênticas a partes de We Got Married. As cenas emblemáticas, idênticas. As cenas que eles... Que ficaram famosas. Exatamente. As cenas que eles protagonizaram dentro do reality show, né? Que foi gravado durante meses. Gente, idênticas. Era idênticas. Frame by frame. Se você pegar e colocar as imagens, você fica assim, de cara com... Idêntico. É idêntico. Ou seja, é uma coisa assim, eles têm que ter tanto cuidado, porque no K-pop, como as coisas são feitas muito na sutileza, porque idols não podem ter liberdade individual quase que nenhuma, a pessoa que editou esse vídeo tinha que ter muito cuidado pra escolher o frame certo pra não causar confusão nos fãs, entendeu? Então é uma coisa assim, como é uma música muito de autoria própria, que conta uma história muito pessoal, onde o Sam Jay é o personagem principal do MV, por que que tem cenas tão marcantes de um negócio que marcou tanto o K-pop? A carreira deles, pelo menos. Outra evidência foi quando até um usuário no Twitter também levantou uma cena antiga do We Got Mary, quando a Joy tava se referindo a coisas que o Sam Jay fazia por ela, e ela falou que ela queria muito um presente dele um dia, mas que ela preferiria que fosse em forma de canção. Seria essa o presente? Seria esse o presente? Fica aí a pergunta. E lógico que depois, que tipo assim, depois de várias imagens idênticas ao We Got Mary, além do MV pra gente, a letra, muito sugestiva. Pronto, a galera já começou a fãficar, porque como é um casal muito amado, e é um casal que tem muita aprovação da maioria dos fãs de ambos os lados, tanto das Melodes quanto das Revloves, a galera começou a fãficar e começaram a perceber coisas tipo assim, coisas que são pequenas, mas quando você já tá fãficando viram coisas gigantescas. A gente sabe que fã gosta de fãficar. A gente é fã e a gente goza de fãficar. Não, gente, porque eu sou fã e eu quero service, sabe? Fã service é minha vida. E eles começaram a ver que, por exemplo, o emoji que descrevia a letra nas plataformas digitais do single era uma margarida, que é a flor favorita da Joine. Que também, tipo, as fãs usam pra descrever a Joine. Tava lá. Sabe, quando ele fez um post, ah, eu amo, minha música tá saindo, ela fez um post parecido no mesmo dia. E a gente sabe que como eles têm que ser sutis, é assim que eles mostram que eles têm alguém. É com roupas iguais, é com posts parecidos, fotos parecidas. E a gente sabe que é assim que funciona no K-pop, porque tem que ser da sutileza. E nós já pisamos na Coreia e a gente sabe que isso é real, não é fãfica. Então, assim, será que esse é o jeito deles de contar pras pessoas que, tipo, pra bom entendedor, né? Porque muitas pessoas não vão pegar os sinais. Mas será que esse é o jeito de contar pra eles que talvez eles são um relacionamento sério, mas a gente não pode falar também pra não dar muita confusão? Entendo aí do que vocês queram, mas a gente tá aqui com alguém, mas a gente não pode esparrar também. E é isso. E aí? O que vocês acham disso tudo? Tipo, revê no MV? Se você não viu, vai ver. Você acha que é uma evidência? Que é realmente ele querendo dizer que ele e a Joy estão juntos? Ou será que não? Que tá todo mundo fãficando e que não tem nada a ver e que Sam Joy não existe? O que você acha? O que vocês acham? A gente precisa muito que vocês falem pra gente. Basicamente é isso, gente. A gente, eu acho que pode ser. A gente acha que pode ser. Porque a gente tá nessa lama do K-pop há um tempo. A gente já viu essas coisas sutis acontecendo várias vezes. Várias vezes. A gente já ouviu fofoca de idol. A gente já ouviu fofoca de idol. Ou então a gente tem o nosso pé atrás. Então a gente realmente acha que pode ser alguma coisa assim. É muito suspeito. É muito suspeito. É muita coincidência. Muita coincidência. Gente, no K-pop essas coincidências não podem enrolar as outras porque a galera fã fica e dá merda. Exatamente. Mas basicamente é isso, gente. O que vocês acham? Comenta pra gente aquilo que vocês estão pensando dentro de todas essas evidências que a gente mostrou pra vocês. Se vocês concordam ou não. Se vocês tipam o casal ou não. E se vocês não conhecem a história deles, o nosso vídeo tá muito lido e muito completo. Sim, a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. Se vocês quiserem ir lá ver que tá muito bom. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. A gente ama esse casal e tomara que eles estejam juntos mesmo. Tomara. Isso é muito bom, imagina. E é isso, gente. Um beijo. Anjão. Só enjoy, vive. Tomara.